Vamos conversar com Mônica Bergamo, a Mônica vai falar sobre a disputa pela Procuradoria-Geral da República, uma disputa que tá bastante embolada, e adivinha quem surgiu do nada, tipo o Mário Bross, saindo de um cano, né? Oi! Ele, o atual PGR, Augusto Aras. Mônica, bom dia pra você. Ai, 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 pronto, tá bom, não vou mais nem fazer comentários. Ô, pegaria o seguinte, o Lula tá voltando aí de viagem, a conclusão tá grande, né? Tá instalada no Palácio, até uma pessoa, pessoas aliadas ao presidente falam isso, né? Vocês têm que fazer esse registro, porque o Lula acabou virando uma figura, óbvio que ele é a figura central do próprio governo dele, mas a única figura, na verdade, que consegue organizar a casa, né? Ele não tem mais, por exemplo, um José Dirceu, que foi do primeiro mandato dele, ou a Dilma, que teve Antônio Palocci, que organizavam o governo, que tinha uma liderança sobre todos os outros ministérios. Não, é só o Lula. O Lula viaja, aí ninguém manda em ninguém, e a confusão se instaura, e as disputas se acirram, e agora a disputa da vez é em torno de quem vai pra STF e quem vai pra Procuradoria-Geral da República. Mas a indefinição do Lula, o Megari, sobre a escolha do novo Procurador-Geral, reanimou aqueles que defendem a permanência do Augusto Aras no cargo, né? Como é que tá hoje? Hoje tem dois nomes fortes pra Procuradoria-Geral da República, né? São os dois sobreprocuradores, Paulo Gonê, que tem o apoio do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes, e o Antônio Carlos Bigonha, que conta com a simpatia de mala de PT. Tem outros correndo por fora, né? Que tem amizade e proximidade com procuradores de quem o Lula gosta, mas esses são os nomes que têm mais apoio político, vamos dizer assim. E no meio dessa disputa, né, e sem ver como o Lula pode desempatar o jogo sem descontentar alguém, né, sem descontentar autoridades, sem descontentar ministros do Supremo, sem descontentar o PT, sem descontentar senadores, os apoiadores do Aras vislumbram uma chance de ele permanecer no posto pro novo mandato. O Lula já descartou essa hipótese lá atrás, né, mas a verdade é que o atual PGR tem apoiadores de muito peso. Por exemplo, o senador baiano Jacques Wagner, muito próximo do Lula, o ministro da Casa Civil Rui Costa, também da Bahia, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Davi Alcolumbre, foram ao Lula, defenderam o Aras, daí o Lula disse que não, então aí passaram a ver outras alternativas. alternativas e, em especial, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Vamos dizer assim que o Aras é o queridinho aí do universo político de praticamente todas as tendências, né. É óbvio que o desgaste do Lula seria grande, porque o atual procurador-geral, o Aras, ele ficou conhecido, assim, ele é visto, né, pela sociedade em todo lado como uma espécie de um engavetador-geral da República da era do Jair Bolsonaro, né. Ele teve o mérito, do ponto de vista das entranças políticas, de acabar com a Lava Jato, ajudar a empurrar a Lava Jato para o buraco, né, mas, por um outro lado, ele tem, foi, é acusado de ter sido omisso, né, na época da pandemia e em outras denúncias em relação a Bolsonaro. Por exemplo, ele tem muita, quem não gosta dele de forma alguma e não ficaria feliz seria o ministro Alexandre de Moraes. Tem muitas, muitos problemas aí ao longo dos anos com o Aras, né, a ponto de o Aras falar, não, não é para oferecer denúncia e o Alexandre de Moraes desprezar totalmente os pareceres dele e tocar adiante diversos inquéritos. Bom, é isso, agora, as pessoas, esses apoiadores falam o seguinte, por mais ácidas que sejam as críticas feitas ao Lula, caso ele mantenha o Aras, são críticas que vão durar pouco tempo, uma semana, duas, depois ninguém lembra mais e toca o barco e o Aras poderia ser bom para o que eles dizem que, o que eles definem como estabilidade do governo, já que ele é previsível, todo mundo sabe como ele pensa e como ele funciona. Então, é isso, o presidente está avaliando o Onebe, o Goiá, tem essa luta aí pelo Aras, tem outros procuradores na disputa, fato é que se o Lula estivesse tendendo para alguém já tinha dado um sinal mais evidente, né, o Megali, o que eu soube, o que eu fui informado é que ele pediu para os auxiliares procurarem outros nomes, tentarem analisar mais gente do que esses três ou quatro que estão ali, nomes que estão na mesa dele, ele queria ter uma lista mais ampla para poder decidir com mais segurança, Megali. E o Supremo, a confusão ainda, também, nada definido, né. Ô, Mônica, é claro que é uma prerrogativa do presidente escolher quem ele bem entender, mas vamos combinar aqui que se o atual presidente mantiver Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República, ele perde completamente a autoridade moral para reclamar de ataques à democracia, não pode mais chamar o presidente de genocida, o ex-presidente, porque, veja, tudo o que aconteceu de mais deplorável no governo Bolsonaro, os discursos golpistas, a pregação contra urnas eletrônicas, a cloroquina, a ivermectina, o discurso antivacina, tudo isso só aconteceu porque o Aras deixou correr solto, não tomou nenhuma atitude, engavetava absolutamente toda e qualquer denúncia a respeito do ex-presidente. Então, o Aras, é óbvio que o grande responsável pelo que aconteceu no Brasil nos últimos quatro anos, especialmente o 8 de janeiro, se chama Jair Bolsonaro, mas o Aras está também entre os autores dessa obra coletiva. Então, enfim, eu, se fosse o presidente, faria ouvidos mucos para esses apelos tão sentidos para que o PGR fosse mantido. Será que ele vai cair nesse canto da sereia, Mônica? Ele disse, né, o que me relatam é que, por exemplo, o Pacheco e o Davi Alconundi foram lá para conversar com ele sobre vários assuntos. Claro, são muitos dos assuntos que autoridades como essas conversam, mas que ele teria falado, não, não, o Aras, não, vamos ver outra pessoa. Então, mas que ele tem, esses defensores têm, né. Eu acho difícil o Lula cair, mas ao mesmo tempo, né, a gente olha aquela coisa, quem que o Lula vai indicar, né, ele não está sinalizando fortemente para nenhum lado. Mesma coisa no Supremo, que a gente tinha revelado aqui no passado, que eu acho que foi em julho que a gente comentou que o Alexandre de Moraes tinha ido ao Lula levar o nome do Dino para ser ministro do Supremo, tinha ido conversar com ele, falou com ele sobre o Dino. Foi ali que surgiram as primeiras, enfim, as primeiras conversas de que o Dino poderia ir para o Supremo, né, então está uma guerra, Megali, de proporções grandes nos bastidores entre ministros do Lula, um apoia esse, outro apoia aquele, e também o Lula sem dar um sinal, assim, mais forte, né. Apesar de todo mundo considerar o Dino como favorito, não tem algo que você fala, o Lula disse para fulano que vai ser ele, o Lula decidiu, o Lula está quase decidido, não. Ele desponta como favorito aí pelas características dele, de ser uma pessoa alinhada com esse pensamento de esquerda, próxima do Lula, muito próxima do Lula, atenderia todos aqueles critérios de confiança do Lula, ser uma pessoa forte, ser uma pessoa que veio da carreira jurídica, né, tem evidente, notável o sabedro jurídico, então seria ali meio que uma sopa no mel, por isso ele é considerado positivo, e não que o Lula tenha sinalizado fortemente na direção dele, Megali. É, mas só de manter a discussão viva já é digno de críticas, né, esse é um assunto que tinha que ser cortado ali da raiz, não, não me venham falar de Augusto Aras, pelo amor de Deus, não, nem passem pela porta do gabinete se for para falar do nome desse cidadão. Mas, enfim,